E o meu convite dessa semana foi com uma pessoa incrível que é a Mônica Stanga ela está à frente de um projeto voltado para pessoas com deficiência o Mova-se e nada melhor que ela começar contando quem é a Mônica pelos olhos da própria Mônica Nossa, com essa apresentação linda já estou aqui felicíssima, muito obrigada sou sua fã também, te acompanho nas redes sociais e conheci a Samanta por causa de você, agora recente E quem é a Mônica? Pergunta difícil, mas assim eu me considero uma mulher privilegiada, eu sou formada em administração de empresas casada há 19 anos sou mãe de 5 filhos, eu tive um aborto de gêmeos e a minha filha mais velha, a Luísa de 16 anos, foi diagnosticada com uma doença genética rara então eu sou mãe atípica e rara esse diagnóstico ele veio um pouco tardio ela tinha um diagnóstico trocado ela foi diagnosticada quando nasceu com paralisia cerebral ela tem sim uma paralisia cerebral leve porém quando ela tinha por 10, 11 anos mais ou menos, ela começou a piorar a cair muito e aí veio esse diagnóstico dessa doença essa doença causa uma dificuldade motora física, cognitiva é normal né e aí tô aí nessa nessa jornada né de mãe de criança com deficiência e nessa caminhada com Luísa com seus todos filhos com sua família estudiu o Mova-se nesse caminho que é um projeto que eu conheci até por você por ter começado a te acompanhar nas redes sociais e conhecer o projeto conhecer um pouquinho da Luísa mesmo que virtualmente aliás que hoje o nosso virtual é o mais próximo que a gente tá conseguindo ter né mas então é um momento assim tão presente e eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu o Mova-se o que é o projeto quais as atividades que vocês promovem então o Mova-se é uma ONG que surgiu há mais ou menos um ano e o Mova-se ele nasceu hã? é novinho é bebê ele nasceu dessa vontade minha como mãe de fazer alguma coisa pra mudar a realidade da minha filha e de todas as pessoas com deficiência né a minha maior motivação pra criar o Mova-se foi a Luísa né porque quem é mãe sabe você já falou da sua mãe as coisas que ela fazia pra você né quando você tava na escola de conseguir uma escola então assim a gente sofre junto com o filho e ao ver o sofrimento da Luísa pelo preconceito pela falta de acessibilidade me veio uma coragem de fazer alguma coisa pra mudar a situação eu queria sair do papel de vítima né porque quem é pessoa com deficiência no Brasil sabe que é bem difícil e ela sofreu exclusão na escola teve que mudar de escola quando ela fez 15 anos ela tentou fazer um cursinho aqui na cidade pra prestar um concurso que todas as amigas dela iam fazer uma prova pra uma escola federal e os cursinhos não tinham acessibilidade cursinhos particulares com escada não tinham banheiro acessível ela acabou desistindo do sonho de fazer essa de prestar esse concurso por não conseguir fazer o cursinho ela acabou indo pra outro caminho e também assim chegou no quando a Luísa fez 15 anos foi um marco assim isso foi em 2018 porque ela começou a querer sair sozinha né e quando ela ia comigo quando eu podia ir nos lugares com ela eu não percebia tanta dificuldade porque eu dirigia pra ela eu pegava ela no colo quando tinha que ultrapassar uma barreira eu ajudava a partir do momento que ela começou a ter que sair sozinha e pra lugares sem acessibilidade aí que eu vi que ia ser bem complicado e foi nesse momento de incômodo de sofrimento que surge o Mova-se né veio dessa dessa vontade de fazer algo não ficar só reclamando triste passando por situações difíceis sem fazer nada e o marco foi quando ela fez 15 anos a gente pôde viajar pros Estados Unidos e a gente experimentou 15 dias de uma vida de liberdade né num local onde a gente pôde ir a todos os lugares que a gente queria ir sem problema algum onde ninguém olhou pra ela com os olhares preconceituosos que a gente costuma receber aqui e ao voltar pro Brasil eu criei o Mova-se né e tamo aí o Mova-se ele em um ano de projeto a gente começou na cidade mas ele já tá crescendo tá com uma visibilidade a nível nacional né tem pessoas querendo levar o Mova-se pras outras cidades isso é muito bom a gente tá se estruturando pra isso e o que que a gente já fez é somos todos voluntários no Mova-se né e a ideia é incluir as pessoas com deficiência em todos os níveis da sociedade é tirá-los de casa mesmo trazer pra pra convivência pra dança a gente tem o Gente que Dança que inclui pessoas com e sem deficiência um professor maravilhoso né que monta umas coreografias e é belíssimo espetáculo a gente fez o ano passado ia fazer esse ano mas com com isolamento social foi adiado a gente tem as caminhadas diagnosticadas onde a gente caminha com estudantes a gente vai nas universidades conversa com os estudantes dos cursos de direito fisioterapia psicologia medicina cada arquitetura e convida esses estudantes pra ir pra rua caminhar com a gente sentar na cadeira de roda e experimentar como que era estar numa cadeira de roda numa calçada esburacada num comércio que não tem rampa numa faixa de pedestres que não tem também a rampinha de acesso né então assim a gente convida vai pra rua no final cada um preenche um relatório sobre aquele trecho e a gente entrega esse relatório às autoridades aqui da cidade na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura é a gente vai vai fazendo escolhendo trechos a gente fez o ano passado três caminhadas diagnosticadas e esse ano a gente não fez nenhuma porque a primeira ia ser agora em março quando parou tudo né tem o Mova-se nas escolas também Lari que é bem legal que a gente trabalha o respeito e a empatia e respeitar a diferença com as crianças a gente leva os bonequinhos cada um com algum tipo de deficiência conta historinhas e convida as criancinhas também a sentarem na cadeira de rodas dar uma voltinha pela escola e contar pros amigos como que eles se sentiram as dificuldades que eles encontraram e assim a gente vai trabalhando isso nas crianças temos a multa moral que a gente trabalha também a conscientização no trânsito o respeito a vaga da pessoa com deficiência e idoso que no Brasil não é respeitada não é você sabe dá várias confusões por conta disso então nós temos a multa moral que é um panfletinho que todos nós do projeto andamos dentro do carro e quando a gente vê algum carro estacionado na vaga da pessoa com deficiência sem o cartão ou do idoso ou atrapalhando uma rampa de acesso a gente coloca no para-brisa do carro pra conscientizar a pessoa de que ela cometeu um erro né pra ver se ela e fora isso a gente promove palestras eventos o ano passado a gente fez uma feijoada pra angariar dinheiro pro projeto pras as opções do projeto fizemos o Mova-se Mulher que foi uma exposição fotográfica com mulheres com deficiência e trouxemos a Laís Souza que é aquela ginasta tetraplégica que ficou tetraplégica no acidente pra falar com o pessoal do Mova-se uau muito é fizemos bastante coisa no primeiro ano do projeto nossa e temos muito a realizar ainda vocês fizeram muita coisa em um ano é verdade por causa dos voluntários por causa de unir forças mesmo porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum a partir do momento que a gente começa a andar junto a força aumenta e a gente vai sim e como é que é os resultados disso depois de fazer todo esse projeto e ver as pessoas sentirem a simpatia tão aplicada como é sentir os resultados de um projeto que tem um ano e já realizou tanta coisa então eu fico muito feliz porque a gente escuta de empresários aqui da cidade e pessoas conhecidas agradecendo o Mova-se por ter aberto os olhos pra uma realidade que eles não conheciam então a partir do momento que a gente vai pra televisão que a gente vai pra internet que a gente começa a falar pra empresários pra faculdade pra escola na câmara dos vereadores na prefeitura a gente começa a botar a cara na rua as pessoas começam a anotar e falar poxa eu nunca pensei nisso nossa eu nunca pensei que eu precisava construir uma rampa que pessoas com deficiência poderiam querer consumir no meu estabelecimento eu nunca vi pessoas com deficiência é muito difícil ver pessoas com deficiência na rua então isso a gente escuta muito e vários estabelecimentos aqui já passaram por reformas depois do Mova-se quem não pôde passar por reformas tá pensando em soluções e a ideia é essa é criar soluções pros problemas que existem que são muitos e levar informação eu acho que é isso falar sobre capacitismo levar informação mostrar a nossa história porque a partir do momento que eu tornei pública a nossa história minha, da Luísa eu vi que a gente consegue tocar no coração a gente consegue mostrar que isso é real educar esses olhares pra mostrar que isso existe que isso é real que isso é palpável e que convive com a gente em todos os níveis né tanto do consumo quanto das amizades quanto das relações pessoais a deficiência ela vai conviver em diversos mundos e acho que você falou disso sim numa empatia extremamente aplicada visível e viável mesmo então e o que as pessoas esquecem é que ninguém tá livre de sofrer um acidente ou desenvolver uma doença né a maioria das pessoas do nosso projeto sofreram acidente de moto ou carro no Brasil a gente tem muito acidente né e tiveram que amputar uma perna tiveram que ficar na cadeira de roda tem pessoas que tiveram câncer e acabaram desenvolvendo uma deficiência física também tem pessoas que enxergavam e de repente tiveram uma doença ficaram cegas então assim ninguém tá livre né então assim é olhar com mais amor e empatia pra esses 45 milhões de brasileiros né que tem algum tipo de deficiência e que estão esquecidos é muita gente a gente tá aqui falando estamos falando pra pessoas que estão aí ao redor do mundo porque é onde esse vídeo vai assentar são milhões de pessoas são muito é uma parcela muito grande da população que precisa aprender a como se fazer ouvir né eu achei incrível quando você falou dessa questão de aplicar mesmo esses acontecimentos da vida da pessoa com deficiência porque você acaba trazendo uma um pilar de educação tão forte que eu vejo isso com você o tempo inteiro até nos seus outros filhos na Laila por exemplo que a gente fez uma última live há um tempo e ela me mandou um vídeo da Laila fazendo um discine de Barbie com moda inclusiva aquilo assim é isso é com essa naturalidade que a gente precisa falar sobre sim os filhos os irmãos né quem tem irmãos com algum tipo de deficiência as crianças acabam crescendo com esse olhar natural agindo naturalmente né porque tá na essência da criança e se a família trabalha isso se a escola trabalha isso essas crianças vão crescer adultos conscientes e ao chegar no seu mercado de trabalho vão tomar decisões conscientes também pensando nesse coletivo pensando na diversidade no respeito a partir do momento que a gente consegue entender que existe que a gente consegue enraizar esse conceito tanto numa criança ou até mesmo num adulto que tá aberto a entender sobre um conceito que ele não conhecia a gente muda completamente o cenário porque isso vai mudar pra pessoa que tá ouvindo mas pra todo mundo que vai ser impactado pelas ações dela né imagino que você falando isso por exemplo na sua cidade os comerciantes pessoas mudaram os estabelecimentos pra receber pessoas com deficiência mas a ação dela não se retringe só a sua cidade mas ao que outras pessoas viram e pensaram nunca pensei nisso acho que é uma das coisas que a gente mais escuta né é impressionante eu cheguei a dar uma palestra do Mova assim numa faculdade de arquitetura e um estudante tava estudando né pra ser arquiteto ele vai se formar arquiteto ele falou eu nunca pensei na minha vida que eu iria envelhecer um dia e vocês me proporcionaram essa reflexão aqui agora porque é um rapaz jovem que tá fazendo faculdade então nos projetos dele ele já vai ter essa consciência não só da deficiência mas que a pessoa vai envelhecer porque a população do Brasil do mundo tá envelhecendo muito né a gente tá a expectativa de vida aumentou muito e junto com a idade vem a mobilidade reduzida vem a dificuldade né então os idosos estão nessa também né existem deficiências situacionais também né que não necessariamente são adquiridas assim pra sempre digamos em termos mais facilitados mas que vão ter em alguma situação vão gerar uma deficiência que a gente vai precisar de alguma de alguma coisa mais específica e você me apresentou inúmeras soluções que a gente precisa fazer que a gente precisa aplicar então eu queria que você deixasse o seu recado final sobre o que a gente conversou aqui o que você acha que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente hoje então Lari a inclusão ela não pode ser entendida como um favor né muitas mães pedem favor que a escola aceite o filho isso é um direito é um direito de todos né então assim a inclusão não é um favor ela é uma necessidade é um direito de todos que tem que ser respeitado né e a diversidade o que a gente vê no projeto convivendo com pessoas com vários tipos de deficiência e a maioria dos voluntários não tem deficiência e essa troca essa diversidade ela é uma troca assim muito potente todos aprendem eu vou te dizer que as pessoas sem deficiência elas aprendem até mais elas acham assim ah eu vou ajudar o projeto quando na verdade eu tenho muito depoimento de voluntárias que vieram para ajudar seja para fazer um som seja para fazer uma maquiagem seja para colocar um DJ que participou de um evento com a gente eles saem encantados com alegria com a energia positiva com a superação e isso eles levam para a vida sabe então é uma troca muito potente essa a inclusão verdadeira né pessoas com deficiência e sem deficiência convivendo juntos em harmonia né trocando então isso é muito importante então eu convido a todos para se permitirem né de repente procurar algum projeto perto da cidade de vocês ter essa experiência em alguma PAE tem muitos projetos bacanas por aí é confito a olhar com esse olhar mais humano e olhar enxergar as pessoas com deficiência é o que tem por trás daquela deficiência a alma delas que é muito bonita né todo mundo a maioria das pessoas ela tem uma essência uma alma que a gente precisa enxergar além né não julgar pela aparência olhar além eu acho que é isso com coração vejam além vejam universalmente Mônica muito 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 obrigada eu amei eu que agradeço estou super feliz foi um prazer e um dia a gente ainda vai se conhecer pessoalmente se Deus quiser tá bom um beijo enorme muito obrigada um beijo um beijo